O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A ideia é livre para todos os públicos. E aí é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. eu não sei porquê. Nossa, eu só tenho quatro. Tá, vou abrir. Ai, ai, ai. Foi ele do mal. Vai, abre várias. Tá, vou abrir. Eu só tenho duas. Tá, esse aqui é muito. Olha, que bom, é bom, é bom sim. Ele é bom? Ele troca pelo... Ah, é um minério raro. Gente, gente, olha isso aqui. Não, ele pegou o arco supremo. Sai, 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 sai. Nada disso, nada disso. Você vem perto de mim e eu vou... Não, 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 que isso, que isso, que isso? É meu cachado de fogo. Nossa, eu acho que o Loppers perde vida pro arco. Será? Fica parado, olha onde você tá. Cadê você? Aí. Aqui, fica parado, fica parado. Nada de coração. Mas só que você voa longe, né? É, tem o que não tiver. Aqui é que eu tô... Eu tenho seis barras de coração de vida. Nossa! É muita vida. Vai, vai, vai. Agora quem? Eu vou abrir, eu vou abrir. O que é isso? Não veio nada. Não veio nada. Quantos like blocks vocês têm ainda? Eu ainda tenho cinco. Eu tenho três. Então abre você, eu tenho dois só. Tá. Oh! Nossa, vem tudo, vem tudo. Eu tô mudando quando eu te ataco. Olha a saia dele, Loppers. Eu tô de saia. Ah! É de índio. Vai, mais uma agora. Vai. Eita. O meu veio uma saia também. Tu, 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 tu. Hum, tá todo mundo índio. Vai, agora eu vou abrir aí. Eu só tenho mais uma. Vai. Não, não, não. Vamos ficar todo mundo com uma. Todo mundo com uma. Um pintural igual a minha calça. Mas vamos usar o outro. Não, meu. Dá esse aqui, eu quero, eu quero. Deixa eu ver. Pode pegar aí, porque esse meu pintural de diamante aqui, ele me dá todos os encantamentos. Quantas você tem, Rafael? Quantas? Eu tenho essa aqui e agora eu tenho duas. Vai. Vamos ficar todo mundo com uma pra gente abrir todo mundo junto. Eu já tenho uma. Vai. Não, eu tenho duas ainda. Então eu vou abrir mais uma. Enderpeel. Muito bom. Agora sim, eu só tenho uma. Vamos todo mundo colocar uma pertinho da outra aqui, ó. Vai. Eita. Ah, não. Veio ruim. Alguém pegou? Ah, foi uma calça, eu acho. Veio calça, veio calça. Mas olha, o que veio de bom pra mim foi essas duas armaduras que me deixam imortal e com muita vida e força e a espada. E olha aqui, o cajado de fogo ultra, ultra rápido. É, pra mim veio só a sainha e a armadura, só. Pra mim veio a espada muito bonita e uma sainha muito forte. Mas, bom pessoal, essa foi a aventura do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se? Aperta nele, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações pra vocês receberem todas as novas aventuras. E também deixe o seu joinha. Então é isso. Até o próximo vídeo e... Tchau!